Salve galera, tamo na cena de novo! Mete o dedo! Então rapaziada, tamo com a Wanderlei aqui Vamos mostrar o que aconteceu ali, ó Primeiro eixo, segundo eixo Não está levantando Rapaziada, o que será que aconteceu, hein? Vocês vão ficar impressionados o que aconteceu ali, ó Já pela ali já dá pra ver, ó Pela ali já dá pra ver o que aconteceu, vê? Os entendedores entenderão Coloca nos comentários Olha só Vamos dar uma olhadinha ali no primeiro eixo Porque é sempre bom dar uma conferida aqui também no primeiro eixo, né? As bolsinhas estão ok, ali estão ok Os parafusos estão apertados Tudo ok, tudo top Primeiro eixo levantando normalmente Só que o segundo não E aí, que a gente vamos dar uma olhada nele, né? Vamos ver o que aconteceu, né? Porque ali tem um suspensor nele Vamos ver o motivo agora Deixa eu passar aqui Olha só Vocês veem aqui, ó Vejam as pontinhas dos grampos ali Olha só, rapaziada O suspensor veio parar Isso mesmo Suspensor Quebrou Ali as bases ali, rapaziada O chassi também empenou ali, ó Porque o certo era ter um reforço aí Não tem Aí, ó Onde quebrou aqui? Vendo aí? Saldinha também me churuca, né? Vamos reforçar Deixar top Olha a salda aí, ó Quebrou O chassi também não aguentou a pressão O suspensor aí, ó Amassou Vamos estar Desamassando aí Olha, ó Esse lado aqui já estava quebrado há muito tempo Estava agarrado só um pouquinho aí, ó Só um pouquinho mesmo Pelo pouquinho Aí já estava tudo quebrado aí, ó Perujado aí, ó Dá para ver que Tem tempo já quebrado, né? Empenando E se faz uma revisão preventiva Veria e não teria acontecido isso Só estava pegando esse pouquinho aí, ó Também um pouquinho de solda Aqui também um pouquinho, ó Estava agarrado só aí Só aí, ó Aí, aqui a peça quebrou Aqui a outra Aí a gente vai Estar colocando em um lugar novamente, né? Desempenando lá a base A gente vai parar Em cima das cuícas aí, ó Travou ali nos eixos Ainda bem que não caiu no chão Aí a gente vai colocar um reforço ali, ó Cortar uma chapa Fazer em L Colocar ali Desempenar o chassi E aí, soldar a base lá de novo Para colocar ela Do mesmo lado A base ali Colocar no final chassi E soldar ali Olha só para vocês verem, rapaz Coisa que é bom Sempre estar olhando Uma preventivazinha, né? Dá uma olhada no suspensor também Que é importante, né? Aqui, ó Bom também estar olhando O cestinho de mola O cestinho de mola aqui está ok Está vendo? A bucha do estirante aqui, ó Está ok também Segura o alinhamento do carro Se tiver ruim aí Já sabe, né? Haja pneu Por isso que é sempre bom Estar olhando tudo aí A bolsa não veio parar É, rapaziada A bolsa do suspensor caiu Caiu, rapaziada Olha só Vamos estar colocando no lugar Colocando os reforços Tudo certinho Deixando top Deixa eu sair aqui Vou mostrar aqui Para vocês aqui fora Aqui os comandos Vendo aqui os comandos Aqui onde manda a pressão Para as bolsas do suspensor E para as bolsas da carreta Máximo de pressão 3 bar 3 bar e meio De pressão Entendeu? E aqui é o comando da carreta Levanta as bolsas O estacionamento Ali Tudo aí Certinho aí Entendeu? Rapaziada Por isso que é bom Você está sempre olhando Galera Aí, ó Taquizão Dispensão Van der Leia E aí, ó